O que é a cidade de São Paulo é a cidade que concentra o maior número de bilionários do Brasil e talvez da América Latina. É necessário que a gente tenha uma recade, uma parte dessa renda desses bilionários e traga para aplicação em políticas públicas. Então você vê, nós temos impostos aqui como o ISS, o Imposto Sobre Serviços, nós temos o IPTU, nós temos o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é quando você vende uma casa, um apartamento, o comprador tem que pagar esse imposto para passar para o nome dele. E são impostos em que há muito tempo não se discute uma atualização desses impostos. E nós precisamos fazer com que esses impostos recaiam de forma mais forte sobre os muito ricos. E eu não estou falando aqui da classe média, não, eu estou falando dos bilionários. Você tem grandes redes de supermercado em São Paulo que esmagam o pequeno comércio. Você tem grandes redes de farmácias. Não sei se vocês já repararam, você anda pela cidade e é uma farmácia atrás da outra. Mas são três redes, três redes de farmácia. Você tem esses novos aplicativos que ganham muito dinheiro. E você tem o capital imobiliário. As grandes construtoras que faturam bilhões aqui na nossa cidade. São Paulo é o mercado imobiliário mais importante do país. E essas empresas, elas investem muito, mas ganham muito mais. Então é necessário que a gente faça uma arrecadação tributária muito mais forte do que o que nós estamos fazendo até agora. E esse excedente de arrecadação tem que ser dirigido para políticas públicas. Particularmente a política que eu acho que é a mais deficitária, que é a questão da saúde e a habitação. Que é onde você citou o caso das pessoas que estão morando na rua. Mas não é só as pessoas que moram na rua. Tem as pessoas que moram precariamente em favelas. Nós estamos vendo aí o avanço da cidade nas áreas de mananciais. Nós tivemos uma seca aqui em São Paulo, há quatro anos atrás, que vai voltar a se repetir se nada foi feito. O ex-governador Geraldo Alckmin construiu uns canais, umas adutoras, mas a seca pode voltar a qualquer momento se não for adotada uma política em relação a isso.